Trabalho executado, projeto as valquírias, valquírias world, valquírias pelo mundo, minha quebrada, visão verdade, arte sem limite grafite 2023, gratidão, obrigado pela oportunidade, pelo respeito e pelo carinho, a todos e todas do projeto, rosa vermelha, dona rosa, a luz que brilha na coroa, coroa nesse nascer do sol, a vida é um jogo, o jogo da vida, todos os capos do tabuleiro, basta saber jogar, não importa sua cor, não importa seu credo, sua raça, respeito, respeite, Obrigado a todos, faça o seu hoje melhor que ontem, porque o ontem já se foi, vamos viver o hoje, porque amanhã ainda não chegou, então que o seu hoje seja espetacular. Tchau